O Fato Maringá acompanhou aí essa assinatura para os artistas em mais um edital expresso cultural. Para a prefeitura é uma satisfação poder oferecer essa possibilidade para os artistas da cidade. Para os artistas e para a população maningaense, muito mais que os artistas, a população vai passar a ter o direito de lá na periferia, lá nos bairros, ter acesso à cultura. Dança, música, qualquer tipo de arte. Então, une a classe artística que quer mostrar o seu trabalho, quer trabalhar, mas também a população que está lá na ponta e que também merece ter acesso a essa cultura. E cultura, turismo, tudo caminhando junto, né? Graças a Deus, né? Olha só, até ontem nós encerramos a nossa Semana do Turismo, né? A nossa conferência discutiu muitos assuntos, 170 ações, 170 ações, né? Que vamos começar agora a colocar em ação, né? Então, foi muito bacana. E o turismo, a classe artística, ela faz parte do turismo de uma cidade, né? Ela é, como falei aqui agora há pouco, a cerejinha do bolo, né? É aquela que dá aquela... o encantamento para a cidade, né? Então, em cada canto da cidade a gente tem alguma coisa cultural. Ou um teatro, uma música, pintura, dança, enfim. A cidade fica encantada. Como é difícil, né? Participar de um edital, tem toda a parte burocrática, mas ser contemplado é muito gostoso, né? É, exatamente. É muito bom, né? É claro que essa questão da burocracia, ela é muito minuciosa, né? Mas, a partir do momento que você passa por esse processo, né? Significa que você está documentalmente apto, né? E isso é importante, né? Mas não é o que define um edital, né? O edital que define um edital são os trabalhos, né? E eu estou muito feliz que tenha sido contemplado, né? Com o Show dos Bichos, né? A gente vai apresentar no Expresso, né? Cultural. E isso daí é um ganho, um reconhecimento pelo nosso trabalho, né? E um alicerce também, né? Porque é um projeto de circulação, né? É um edital de circulação, né? E é importante porque a gente constrói os espetáculos, né? E depois a gente precisa devolver essa produção para o público, né? E a Prefeitura reconhece essa ajuda, né? É uma ajuda parcial, né? Mas é muito importante, assim. Decentralizar é essencial, né, Sandro? Levar a cultura aos bairros, né? Sim, a descentralização é importante, né? Porque as pessoas que... Todos nós somos, né? Somos carentes, né? Mas essa iniciativa do poder público, né? Que eu acho que a única forma de descentralização mesmo é via poder público, né? Vamos falar com a Raquel aqui. Fala um pouquinho desse espetáculo que vocês foram contemplados, né? Qual a ideia? Eu estou por primeira vez aqui na Prefeitura com um espetáculo autoral que se chama Bolic, Bolic Show de Bolhas Brincantes. É um espetáculo especializado na arte das bolhas de sabão. E eu tenho um número participativo onde eu coloco um grupo de pessoas dentro de uma bolha de sabão. Eu sou a única artista do Brasil que consegue executar essa técnica. Então eu convido a todos que venham entrar dentro dessa bolha. E também sou parceira desse mestre que eu considero um gênio, que eu admiro, que me inspira no show dos bichos. Eu trabalho muito com eventos particulares e com essa vontade de levar para o povo mesmo, né? Nós contemplamos por meio do Expresso dois setores, música e teatro. Nessa edição são 60 mil reais investidos para levar 20 espetáculos para os bairros e distritos aqui da nossa cidade. Uma das características do Expresso é a descentralização da atividade. Utilizando o ônibus palco, nós vamos para todos os locais aqui da nossa cidade. Ou com um projeto somente nosso, ou apoiando alguma outra iniciativa da Prefeitura de Maringá. E aí nós cumprimos aquilo que o Milton Nascimento fala, né? Que todo artista deve ir aonde o povo está. E é o que nós fazemos por meio dele. A primeira edição em maio, sem dúvida alguma. Aí as outras vão ter essa organização de tempo. Esse edital tem uma característica que já é um produto que estava pronto. Então os artistas, eles se inscreveram com alguma coisa que eles já tinham feito em algum momento. Ou já tinham algum espetáculo. Enfim, qualquer produto executável. Então agora é só organizar as mesmas datas, combinar certinho e fazer acontecer. Teremos a grande apresentação do grande espetáculo Show dos Bichos da Companhia Mão Dupla. Companhia essa daqui de Maringá mesmo. Companhia Mão Dupla 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 Companhia Mão Dupla